Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10, não quer ter dor de cabeça? 10 SUVs bons e baratos. Bom, se você não quer perder esses vídeos que vão ao ar todos os dias ao meio-dia, o que você vai fazer? Clica no like, tem o botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações e o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Bom, seguinte, eu coloquei uma ideia de carros aqui para vocês verem, de SUVs, tá? Então aqui são ideias, né? Então assim, eu vou despertar o agulho aí na sua mãe e depois você procura, porque tem umas coisas aqui que são meio surreais, tipo isso. Ford Export 2.0, tração nas quatro essa, tá? Com câmbio manual, gasolina. Cara, 16 pau tá pedindo, esse carro olhando tá bonito, ele tem muito mais de 200 mil quilômetros. Mas olhando, o carro tá ok, velho, tração nas quatro rodas essa daí. Meu, até estranho, velho, toma cuidado para vocês não caírem em golpe. O carro tá inteirinho, mano, inteirinho. Só bater, a bateria, pelo amor de Deus, tem que trocar urgente ali por uma pioneira, hein? Primeira coisa que você fazer é você comprar esse carro se não for golpe. Pedi uns 16 mil reais, velho, não é possível. Deixa eu ver na descrição se ele não pôs lá, ah, mais, eu assumo o financiamento. Ah, precisa fazer o motor, tá vendo? Ó, 251 mil. Esse é o problema. Esse daí é o grande problema. Mas tá aí, tem várias exports de 20 mil reais a 40 mil reais aí, tranquilamente, para vocês escolherem. Beleza? Segundo lugar, eu coloquei uma Blazer. Mano, essa é a 2.5, quatro cilindros, dá para você cuidar. Ela é 2.5, ela é quatro cilindros turbo diesel, essa daí. Essa daí é uma turbo diesel, agora eu tô olhando aqui. É uma Blazer turbo diesel. Cara, legal. Olha o estado de conservação dessa Blazer, velho. Pelo menos, visualmente, ela tá muito bonita, velho. Parece um carro muito bem cuidado. Não dá para falar mal, velho. Olha isso. Porra, é difícil você pegar uma dessas daí e ainda é diesel. Eu nunca olho esses carros a diesel, porque geralmente é carro que era usado para carregar tralha, mano. Esse carro tá inteiro. Tá pedindo quanto? Acho que é 27 conto, né? 27,900. Deixa eu ver se você escreveu alguma coisa na descrição ali, ó. Blazer 2.5, 97, motor 2.5, turbo diesel, câmbio manual de cinco marchas. Carrão, hein? Carrão, hein? Pelo preço, hein? Puta, vale a pena ir lá olhar. Se a gente vai procurando uma, corre lá. Coloquei uma irmã mais nova dela, que é a Captiva 2.4. Motor de Vecta também, né? Teve Vecta 2.4, Vecta Elite. Tração dianteira somente. Ela bebe, velho. Esse carro bebe. O Vecta bebia já pra caramba, né? Mas um excelente carro no quesito se bem cuidado, tá? Esses carros, eles caíram muito na mão de nego que queria só usar. Tá? Você vê, ó. Isso, o filme roxo ali já é uma denúncia ali. Mas, por outro lado, você olhando, ela aparece bem cuidada. Precisa de pneu, tá? Então, você que estiver comprando esse carro aí, o que você vai fazer agora? Você vai fazer duas coisas importantes. A primeira é você vai entrar no site da Pneu Store, vai comprar pneu muito barato, muito. Você tem o Staro muito barato, você tem o Speed Max, que é um custo-benefício num preço espetacular. E ainda tem cupom de desconto da Autosuper pra pagar em 12 vezes sem juros. Se você pagar a vista, ainda você recebe mais um desconto, é cumulativo com o nosso cupom. Ou seja, se você receber 10% de desconto pra pagar a vista, e o nosso cupom for 5%, por exemplo, você fica com 15% de desconto pra pagar a vista. Ou seja, tudo isso só na Pneu Store, tá? E se você gosta dos listas, assiste os listas aqui do canal, o que você vai fazer agora? Agora, você corre, a gente tá participando da maior, como que é? Do maior premiação da internet automotiva aqui. Tem de vários nichos, mas na área automotiva, a Autosuper tá concorrendo. Você que assiste esse canal e gosta, vamos mostrar a nossa força pra eles? Clica no link lá e vota na gente, beleza? Vamos ganhar essa premiação aí, beleza? Bom, a Captiva é legal. Eu coloquei aqui um carro. Então, me julguem, mas eu tenho um ponto pra falar desse carro. Subaru Forester 2.0 LX 4x4 automática. E qual que é o lance desse carro? Ela não é a 2.5 Turbo, que a manutenção é muito mais cara. Então, esse carro, ele, se bem cuidado... Lembre-se que eu sempre dou essa premissa. Se bem cuidado, manutenções, por exemplo, numa Automotec da vida, se você comprar um carro desse que tem histórico na Automotec, pode comprar de olho fechado. Esse carro não é beberrão, ele bebe menos que outros que já apareceram aí, tipo a Captiva. Tração nas quatro rodas, que a Captiva não tem. E, cara, inquebrável. Esse carro é inquebrável. Eu tive uma Turbo dessa, a minha... Nunca quebrou, nunca usei o guincho com aquele carro, certo? Carro muito bom, mano. De verdade, não tenho o que falar, mas a minha era cuidada... Era bem cuidada na Automotec. Inclusive, tem vídeo dos carros que a gente cuida aqui na Automotec, que é o carro do Lucas, por exemplo, o nosso Subaru STI. Tem link na descrição e você pode assistir clicando aí em cima também, beleza? Próximo. Peugeot 3008. Cara, esse carro é uma barganha, mano. 1.6 THP por 33,5, 11 e 12. Ele não é bonito. Eu concordo com vocês, eu vou falar. Mas, assim, o acabamento desse carro em 2011, 12, não tem... Assim, ó, todos os carros que passaram aí da lista, nenhum tem um acabamento que chega próximo da qualidade desse carro. Esse carro é muito bom, tá? Já baixou o preço, tava pedindo 45, tá pedindo 35 agora, certo? E é um bom carro, mano, excelente. Não tenho o que falar, velho. Assim, a gente faz manutenção desses carros aqui. Se você deixar tudo em dia, ó, saída de ar atrás, meu, o teto é... Eu não sei se esse tem teto solar, mas o vídeo da frente, ele já é gigantão, assim, ó. É bem legal. Isso, eu acho que não tem teto solar. O vídeo é legal, a roda é bonita. Esse carro é muito bom, mano. Só é feio, velho. Assim, o design dele... Não é que ele é feio, ele tem um design meio... Né? Enfim, nem acho tão horroroso, assim. Próximo. Mitsubishi Pajero TR4. É... 2.0, 4x4, 16 válvulas, 140 cavalos, flex automático. Velho, é beberrona e não anda nada. Mas, bem cuidado, esse carro era muito bom, velho. Era uma pajeirinha, mano. O que a gente já viu dessas pajeiros nos sertões, com os caras andando lá até hoje com essas pajeiros, elas aguentam. Pneu, já de cara. Já de olhar aqui, tem que ir lá na Pneu Store, tá? Então, assim, não compre esse carro pensando em performance. Compre esse carro pensando... Fazer uma pré-compra que a gente pode fazer aqui pra vocês, tudo mais, pra comprar um carro legal que vai durar bastante, mano. Você vê? Esse carro, ele é todo analógico lá dentro e tal. Eu acho legal, velho. Eu ainda vou montar uma TR4 pra fazer um projetinho, beleza? Gosto bastante. Escrevam isso que eu falei. Coloquei aqui pra vocês que é Sportage. Pra não colocar uma Tucson, eu coloquei a Sportage. É o mesmo carro. Só que, assim, eu acho que a Tucson já tá tão cansada. O visual é parecido dos dois. Eu prefiro a Sportage. A Tucson tem demais na rua, meu. Eu sinto que é mais velha que esse carro. Mas é o mesmo motor. É um 2.0, 4x2. Aí tem versão automática manual, foto de batata. Pra variar, morra. Não sabe... O brasileiro não sabe tirar foto. O risco na lateral. Olha lá. Mano, eu... Parece que eu borrei a minha lente. Saiu do olho, assim, ó. Eu enxergo assim, ó. Vocês querem saber como eu enxergo quando eu tô sem lente? É assim. É desse jeito. Enfim. Põe uma foto decente aí. Não dá pra ver nada. É legal esse carro, né? Você vê? Ele abre o vídeo ali pra você acessar o porta-malas. Não precisa abrir toda a tampa do porta-malas. Meu pai teve, hein? Que bravo, mano. Era do meu ex-sogro, depois ficou com o meu pai. Carro muito bom. Próximo. Cara, um carro que a gente não fala muito, mas é um baita tanco de guerra. Essa Nissan X-Trail. Ela é 2.5. Mano, esse carro é muito bom, velho. Depende do dono anterior dele. Olhando assim, ó. Já dá pra ver que esse carro não tá com cara de muito samba, não. Então é um carro que depende da pra esse carro. O banco tá usado, normal. Né? Aí tem teto solar. Esse carro é tanquezinho de guerra. Mano, assim, muito bom, tá? A gente esquece de falar desse carro aqui. A única coisa é que eu não gosto desses pneus tão all-road ali, né? Que ele fala que dá pra rodar tanto na estrada como na terra, né? Eu não gosto muito desse pneu. Porque é um pneuzinho mais urbano nesse carro. A não ser que você use pra isso mesmo. Tem 179 mil quilômetros. 34,800, tá? Bom carro. Penúltimo carro da lista é uma Hyundai Santa Fé 3.5 V6. 285 cavalos. Motor de azira. Tá? Esse carro... É foto do desgraçado, mano. Porra, por que, velho? Brasileiro, faz curso de foto. Mano, assim, ó. Eu vou falar. Na próxima eleição que tiver, eu vou me candidatar. E eu vou colocar fotografia como um bagulho obrigatório na porra da escola. Olha lá, faltando... Mano, volta. Tá faltando uma tampinha de roda, mano. Porra, isso denigre o valor do carro, assim, pra mim. Ela perde, tipo, 10 mil reais. Por causa de um negócio de 10 centavos. Vai lá, põe a foto de bosta aí de novo. A outra. Deixa eu ver se tá ali. Tá um pouco melhor. Deixa eu ver aqui mais. Foto interna. O carro tem 200 mil km, tá? Aí, ó. Foto de... Pô, caralho. Enfim, é um bom carro, tá? Procura uma quilometragem, de repente, um pouco mais baixa, com histórico de manutenção. Essa daí tá bem barata. Eu peguei as mais baratas. Você acha esse carro aí por 45 conto aí? Uma pechincha, baita carrão. Baita SUV. E por último, me julguem. Eu coloquei. Eu que tô montando lista. O Lucas não tá aqui hoje. Então eu monto do jeito que eu quiser. Eu escolho os carros que eu quiser. Sang-Yong Corando 2.0 GL 4x4 16 válvulas. Turbo Diesel 4 portas automático. 35 mil reais. Esse carro a gente testou aqui na Autosuper, tá? Já. Não é ruim, mano. O problema é que a Sang-Yong vem e volta do Brasil. Já fez isso umas duas vezes, que eu me lembre, né? Aí peça acaba sendo, às vezes, um problema. Esse motor 2.0 Turbo Diesel, eu não sei se compartilha de algum carro. Não vai me escrever Mercedes nos comentários que eu vou na tua... Eu passo do outro lado da tela e meto a mão na sua cara, hein? Não me escreve Mercedes, tá? Então o que acontece? Se é um motor 2.0 Turbo Diesel, esse carro não é problemático, velho. Se o cara fez as manutenções certinho em dia, trocou óleo como manda no manual, blá, blá, blá. É carro que roda, mano. E eu vou falar, o visual nem é horroroso, mano. Pra um carro 2.011 Turbo Diesel, quanto pede? Olha lá, 35 conto, tá de graça. Deixa eu ver o que ele escreveu aí na descrição. Ó, sem detalhes, veículo em dia, exterior, blá, blá, blá. Ó, bloco no motor trocado em 2021. Alguém rodou muito, né? Pra ter trocado o bloco com o carro. Mas isso não denigre, velho. Dá pra você fazer uma análise e ver se o carro tá bom ou não. 35 pau é uma pechincha pra um carro 2.011 Diesel. A verdade é essa. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aqui desse Lista, certo? Se vocês quiserem aproveitar pra ver os projetos da caravan e escolher qual vai ser a sua, clica aqui, eu e os esportes pra os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal. Vou dar um pulo aqui na Super Store. Tamo junto, é nóis, valeu.